Obrigada, Isidoro. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Espero que vocês tenham muitas festas destas para nós podermos participar nelas. Deus estará aí, com certeza. Obrigada a vocês. Passei pelo mundo inteiro por gostar da vida boa mas não mora nos canjeiros. O fará mais boa já morou na moradia mas depois do sol sabe encontrará tudo a que se envia foi para o bairro o farinho mora sempre por questão num bairro antigo num bairro antigo e a celular para falarem à vontade mora a saudade mora a saudade quase em frente numa casa de tristeza e uma tristeza viva a tristeza está aí que corre nos velhos bairros sempre à boa mas fora escoa mas fora escoa não vai ter na boa glória e a vida é exata tão difícil de chorar na voz vista da guitarra canto lá desafio mas depois de uma ansiedade volta sempre no rio chamar-se a saudade o farinho mora sempre por castigo num bairro antigo num bairro antigo e há de ser um lado para falarem à vontade mora a saudade mora a saudade quando em frente numa casa de pobreza viva a tristeza viva a tristeza está aí que corre nos velhos bairros sempre à boa mas fora escoa 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 viva a tristeza viva a tristeza viva a tristeza está aí que corre nos velhos bairros sempre à boa mas fora escoa mas fora escoa